Tantas lembranças e tanta emoção Quando olhamos pra trás Momentos tristes e de alegria Nos unem como irmãs Pra sempre amigos nós vamos ser E mesmo em meio a fortes tempestades Jamais iremos nos separar Amigos vamos ser Pra sempre amigos vamos ser Tal qual o rio que corre pro mar Num rumo certo a seguir Você esteve ao meu lado até o fim Me ajudando a vencer Pra sempre amigos nós vamos ser E mesmo em meio a fortes tempestades Jamais iremos nos separar Amigos vamos ser Pra sempre amigos vamos ser E quando a luta vier Sozinho não vai estar Pois juntos vamos permanecer E mais fortes vamos ser E mais fortes vamos ser E iremos sempre nos ajudar Pra sempre amigos nós vamos ser Pra sempre amigos nós vamos ser E mesmo em meio a fortes tempestades Jamais iremos nos separar Amigos vamos ter Amigos vamos ser Amigos vamos ser Amém